11 processos 48.500, 61, 11, 2014 e 29. Resultado da audiência pública número 46 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural da Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidor de energia SA, da Energiza Mato Grosso, distribuidor de energia SA e da Energiza Tocantins. distribuidor de energia SA. Diretor relator, doutor André Petone. Em 28 de julho, este colegiado decidiu por unanimidade instaurar a audiência pública para acolher subsídios adicionais à proposta de revisão do plano de universalização rural da Energiza Mato Grosso do Sul, Energiza Mato Grosso e Energiza Tocantins. Em decorrência desse encaminhamento, foi então instaurada a audiência pública 46 de 2015. Na audiência, foram recebidas sete contribuições dos seguintes participantes, da Andressa Gonçalves, do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e do Tocantins, moradores e produtores rurais da Gleba São Benedito e do Sr. Ricardo Ares de Carvalho. E após o período de contribuição, a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio de nota técnica de número 85, de 27 de outubro, analisou e recomendou aprovar normas fixando as metas e o ano limite para a universalização por município. A Procuradoria Federal do Anel conheceu das minutas de resoluções, são três, uma para cada distribuidora está sendo tratada aqui, e a chancelou é o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 11 e 12, a Procuradoria avistou as minutas de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Trata-se aqui, então, desse pedido de revisão dos respectivos planos de universalização rural da Energiza, Mato Grosso, Mato Grosso, Sul e Tocantins. Destaca-se, Srs. Diretores, que a Anel revisou o plano de universalização das três distribuidores, das distribuidores em três ocasiões. Nas duas primeiras, o ano de universalização se vinculava à execução do programa Luz para Todos, e na última, admitiu-se excepcionalmente, conforme o comando do parágrafo sexto do artigo 4º da Resolução 488 de 2012, prazo adicional em relação ao programa Luz para Todos. Com a prorrogação do programa Luz para Todos até 2018, então, por força do Decreto 83, 87 de 2014, e em função da manifestação das distribuidoras, a regulação da distribuição promoveu a verificação da necessidade de revisar os planos de universalização rural, vá avaliando, dentre outros aspectos, a capacidade técnica, a capacidade econômica e a financeira das concessionárias para atender as metas de universalização. E em relação às metas do programa Luz para Todos, ressaltam-se que essas devem ser incorporadas aos planos de universalização, conforme está na 488, e alterações somente podem ocorrer após a repactuação entre a concessionária e o Ministério de Minas e Energia. Portanto, julga-se que devam ser mantidas como metas do programa Luz para Todos, somente as previamente informadas pelo Ministério Anel. Na nota técnica 85, a SRD informou que a Energiza Mato Grosso do Sul, Energiza Mato Grosso e Energiza Tocantins encaminharam duas contribuições comuns. Na primeira, relativa antecipação de atendimentos, sugeriram que o marco para alteração do prazo da restituição seja a publicação da resolução homologatória e não a data de publicação do decreto que prorrogou o programa Luz para Todos. E que no município em que o ano de universalização seja antecipado, a data para restituição permaneça a mesma definida em despacho que fixou o ano da universalização rural por município. As propostas foram justificadas pelo argumento de que tanto os casos de antecipação quanto os de postergação de data de universalização deveriam ser tratados da mesma forma e norteados pelos mesmos princípios, a preservação da expectativa de prazo para os ressacimentos existentes no momento em que o consumidor tomou a decisão de antecipar a ligação. Alegaram ainda as concessionárias que eventuais antecipações da data limite de ressacimento poderiam ocasionar dificuldades financeiras devido à ausência de previsão orçamentária. E na nota técnica 85, a unidade organizacional recomendou que as contribuições sejam parcialmente aceitas, justificar a recomendação por avaliar como razoável a adoção da data de publicação da resolução homologatória como marco para a regra de restituição da antecipação e por considerar que, caso o ano de universalização rural seja antecipado, o ano de restituição também deve ser antecipado. Para minorar eventuais impactos na previsão orçamentária das distribuidoras, propuseram, todavia, prazo adicional de 90 dias para que a restituição seja realizada, contado da publicação da resolução homologatória da revisão do plano de universalização rural. Na segunda contribuição, relativa ao cadastro de solicitações, as distribuidoras pediram que a ANEL considere todo o cadastro encaminhado pelas distribuidoras do grupo. Argumentaram que o cadastro foi constituído a partir das solicitações formuladas pelos interessados nas agências de atendimento e no teleatendimento e que, por tratar-se de pedidos de ligação na área rural, o endereço fornecido muitas vezes não é preciso. Registraram que caso, na fase de desenvolvimento do projeto, se confirme, tratasse de pedidos de duplicidade ou mesmo de mais de um ponto de atendimento na mesma propriedade, serão respeitados os procedimentos previstos na resolução 414 de 2010. Ressaltaram que o cadastro apresentado representa o esforço atualmente estimado para a elaboração de projetos e uma vez validados os pedidos para a execução das obras de atendimento. A regulação da distribuição recomendou ainda acatar a contribuição por considerar que as distribuidoras não solicitaram prorrogação do ano limite de universalização em função da utilização de cadastro maior, ou seja, mantiveram o ano limite com maior quantidade de ligação a serem executadas anualmente para atender todo o universo. E registra-se por oportuno que cumprir ao plano de universalização significa atender ao cadastro apresentado, de modo que ao final do período não resta nenhuma solicitação sem atendimento. Passa-se, pois, então, a análise das contribuições específicas de cada distribuidor. Então, no caso da Energiza Mato Grosso do Sul, a própria Energiza Mato Grosso do Sul apresentou contribuição informando que a tabela 1 da minuta de resolução obligatória apresentava dados diferentes daqueles constantes da nota técnica 53 de 2015, que recomendou a abertura da audiência pública. A SRD recomendou que a contribuição seja aceita, o que julga-se acertado por se tratar de erro material. Referentemente à região do Pantanal-Sumato-Grossense, que abrange os municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murdinho e Rio Verde, a distribuidora solicitou 12 meses para a apresentação de plano de universalização da região. Após o desenvolvimento do estudo das alternativas tecnológicas, ambientais e econômicas mais viáveis para o atendimento daqueles consumidores. E por considerar as peculiaridades da região, a SRD recomendou que a contribuição seja acolhida, o que reputa ser adequado. Então, aqui nós estamos pegando o estado do Mato Grosso do Sul e dividindo em dois estados. Pantanal, que sai dessa consideração e tem um prazo adicional de 12 meses para que a empresa apresente como vai atender o Pantanal. e os outros municípios do estado. E a tabela 1 apresenta as metas de universalização para o Mato Grosso do Sul para 2015-16. Observado que foi mantida a informação do Ministério de Minas e Energia de 1.648 ligações em 2015. A tabela 2 apresenta a quantidade de municípios a serem universalizados a cada ano pela distribuidora, destacando os sete municípios que possuem atendimento na região do Pantanal. Então, aqui fica 2015-21 municípios, ou seja, nós já temos universalizado 31. A partir de 31 de dezembro, mais 21, o que conduz a 52 municípios do estado, fica restante 22 para 2016. O que totaliza 74 municípios, excluindo aqueles sete do Pantanal que terão tratamento específico devido a particularidades da região do Pantanal. Na Energiza Mato Grosso, segue-se a mesma proposta. Vamos dividir o estado entre Pantanal e região fora do Pantanal. Então, em relação à revisão do plano de universalização, foram recebidas as contribuições do Conselho de Consumidores de Energia do Mato Grosso, dos moradores e produtores rurais da Gleva São Benedito e da própria concessionária. O Conselho esclareceu que a proposta da agência atendeu às expectativas, principalmente em relação à região do Araguaia, cujos municípios somente poderão ser universalizados após a solução estrutural de atendimento da rede básica. Solicitou, entretanto, a obrigatoriedade de que o Conselho receba informações mensais sobre investimentos para o acompanhamento das atividades desenvolvidas pela distribuidora. A SRD ponderou na nota técnica 85 que a resolução normativa 451 garante aos Conselhos, sempre que solicitado, o direito de acesso às instalações e às informações necessárias ao desempenho das atividades. Julga-se, pois, que a contribuição não deve ser incorporada na norma. Os moradores e produtores rurais da Gleva de São Benedito solicitaram que se estabeleça nas condições gerais de fornecimento para os casos de universalização que o atendimento a título precário não seja opcional, mas sim obrigatório por parte da distribuidora limítrofe que seja alterado os artigos 11 da resolução 223 de 2013 para incluir terceiros interessados no rol daqueles que estão aptos a aportar recursos para as obras necessárias em antecipação da ligação. A SRD observou na nota técnica 85 que as distribuidoras têm o dever legal e contratual de atender a todos os pedidos de fornecimento de energia elétrica. Assim, o atendimento às unidades consumidoras localizadas na área de outras distribuidoras somente pode ocorrer a título precário desde que acordado entre as distribuidoras envolvidas e se atendidas demais condições estabelecidas na 414. Julga-se, pois, que o atendimento a título precário encontra-se também disciplinado e nem poderia ser obrigatório, pois deve ser analisado caso a caso. Quanto ao pedido de alteração do artigo 11 da 223, a SRD informou que o dispositivo reflete a redação do parágrafo 5º do artigo 14 da 10.438. Apontou, entretanto, que seria possível, considerando tratar-se de direitos disponíveis observadas nas exposições legais, para actuar contratualmente que a antecipação seja realizada por terceiros, a quem, posteriormente, deve-se realizar a restituição. A própria distribuidora propôs que seja prorrogado de 2019 para 2020 o ano de universalização rural de 19 municípios da região conhecida como Araguaia, no nordeste do estado do Mato Grosso. E aqui eu cito os diversos municípios que compreendem a região. E a proposta foi justificada pelo fato de que a região viria apresentando restrições para o atendimento a novos pedidos de ligação ou de aumento de carga, razão pela qual foram incluídos como solução estrutural no planejamento de transmissão elaborado pela EPE, dois reforços no atendimento da região. Ocorre que a data prevista para a conclusão desses reforços, os casos sejam arrematados em leilão ainda em 2015, será apenas o segundo semestre de 2019, o que inviabiliza alcançar a universalização da região em 2019. A Energiza Mato Grosso propôs, então, a redistribuição dos municípios a serem universalizados em 2015, mantendo o ano limite da universalização de 12 dos 23 municípios contidos na proposta submetida à audiência pública. E para os 11 outros municípios, a proposta constitucionária foi oito municípios seriam universalizados em 2016, sobre o argumento de que a introdução de novos municípios a serem universalizados em 2015 não seria execuível por falta de tempo hábil. E os municípios de Rondolândia, atendidos por sistema isolado, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia, atendidos por sistema nordeste do Mato Grosso, seriam universalizados, então, em 19 e 20. A concessionária, em contrapartida, sugeriu que outros 11 municípios, nos quais as obras de universalização e do PLPT estão em andamento, tenham universalização antecipada para 15, de forma que se mantenha o número de 23 municípios a ser universalizado ainda este ano. Por considerar a impossibilidade de se exigir da distribuidora novo planejamento para 15, as restrições de abastecimento energético da região nordeste do Estado e o fato de que a Energiza Mato Grosso se comprometeu a universalizar todos os municípios da área de concessão, independentemente da quantidade de ligações necessárias, salvo para os municípios da região nordeste do Estado, a SRD recomendou que as contribuições relacionadas às metas e à distribuição dos municípios sejam acolhidas por este colegiado. E pelas razões apresentadas na nota técnica, julga-se que a recomendação da unidade organizacional deve ser acolhida pelo colegiado. Assim, a tabela 3 apresenta as metas do plano de universalização e a 4 a distribuição por município. Aqui eu vou ler a 4, para vocês terem uma percepção do ritmo de universalização. Então, os primeiros municípios universalizados no Estado do Mato Grosso ocorrerá agora em 2015, de um total de 141, serão 23, 30 em 2016, 27 em 2017, 28 em 2018, 14 em 2019 e 19 em 2020. Um ritmo que a gente tem de execuível de ser feito pela distribuidora. Praticamente 30 municípios por mês. E sobre o Tocantins, sobre as contribuições do Tocantins, temos que a consumidora Andressa Gonçalves solicitou que o ano de universalização do município de Arraias, previsto para ocorrer em 2015, não seja prorrogado para 2018, como proposto na audiência pública, pois estaria aguardando a ligação há quase 10 anos e não gostaria de esperar mais 3. Conforme registrado pela SRD na nota técnica 85, a reavaliação em curso foi motivada pela prorrogação das metas do PLPT de 2014 para 16, conforme a formação do Ministério de Minas e Energia e em decorrência do extenso cadastro de ligação ainda por fazer no Estado do Tocantins. A unidade organizacional observou ainda que existe a possibilidade legal de os próprios consumidores interessados antecipar o atendimento. Mas essa antecipação de atendimento, em que pese seja um argumento, isso não é factível para a maioria dos consumidores brasileiros. Acho que quem pode usufruir dessa benesse é uma estrita minoria da população brasileira que tem recurso para fazer isso. A Energisa Tocantins propôs a alteração do ano de universalização de alguns municípios, argumentou que mobilizaram equipes e contrataram empreiteiras para atender as metas de universalização em 2015, que a inclusão de novos municípios seria inexecuível por ausência de tempo hábil para mobilizar novas equipes. Esclareceu que a proposta, no entanto, manteria em 34 números de municípios a serem universalizados em 2015, mas trocaria o ano de universalização de 14, cuja universalização foi inicialmente proposta para 15, passando para 16. A distribuidora propôs ainda a reestruturação do número de ligações a serem feitas anualmente, de modo a manter o ritmo adequado da execução de obras, preservando, contudo, o ano limite de universalização em 18. A SRD, por considerar razoáveis as contribuições da concessionária, recomendou, então, que as contribuições sejam aceitas, com a ressalva de que, no que se refere às metas do PLPT, serão considerados os números informados pelo Ministério. Avalia-se como adequado o entendimento da unidade organizacional, então, a gente recomenda ao colegiado que aprove, e no caso do Tocantins, são 139 municípios, já tem dois universalizados, 34 esse mês, então, ficaria com 36, mais 30 em 16, 39 em 17, e 34 em 2018. Seriam esses pontos, senhores diretores, sobre as três distribuidoras, com base em tal exposição, considerando que, consta o processo 48.500.0061.11.2014.2029, voto pela emissão de resolução homogatória, minuta anexa, a fim de, para a energia da Mato Grosso do Sul, manter o ano limite para o alcance da universalização rural em 2016, definir o ano limite de universalização rural por município, exceto para a região do Pantanal Sul, Mato Grossense, nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde, estabelecer as metas para o plano de universalização, e determinar que a distribuidora encaminhe até um ano após a publicação da resolução proposta de universalização da região do Pantanal Sul-Mato Grossense. Então, após um ano da publicação da resolução, ela deve encaminhar a proposta de universalização. E, para a energia da Mato Grosso, a mesma coisa. Então, prorrogar de 17 para 20 o ano limite para o alcance da universalização, redefinir o limite da universalização rural por município, e estabelecer as metas para o plano de universalização. E, para a Energiza Tocantins, é prorrogar o ano de 16 para 18, e redefinir o ano da universalização rural por município, e estabelecer as metas para o plano de universalização. Eu faço só uma correção, a questão do Pantanal, ele afeta apenas a Energiza Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, perdão, a Mato Grosso não, já está sendo toda contemplada. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu quero só fazer mais um comentário, o relator já abordou de maneira bem completa a questão, mas essa é a nossa preocupação da agência, de que a questão da universalização é algo muito relevante, que realmente todas as concessionárias precisam fazer o seu melhor esforço para alcançar essa questão da universalização. Hoje, é inconcebido que tenha ainda um universo importante de potenciais consumidores que não têm acesso à energia elétrica. E hoje é algo que é inconcebível isso. É evidente que tem alguns estados, é o caso do Mato Grosso, que tem lá o seu desafio, dado a característica do estado, da área rural, mas, em grande medida, essa questão, pelo menos aqueles grandes consumidores, o doutor Jurosa conhece muito bem a região, ele é, em alguma medida, superado pela condição que tem os próprios consumidores rurais de fazer investimento, aí sim está naquela minoria que o doutor André mencionou, de que ele pode antecipar a ligação, e depois ser ressarcido quando atingir a universalização. Mas, de qualquer forma, dos três estados aqui, é o único que estende até 2020. Mas eu vejo que, em todos os três estados, a distribuição, ao longo do tempo, da quantidade de municípios que vão alcançar esse estado universalizado, ele está bastante razoável, porque também tem um limite em termos de capacidade da empresa de mobilizar recursos materiais, empreiteiras, enfim, e até recursos financeiros, para alcançar esse objetivo. Então, e, de fato, o Pantanal é uma situação particular, ele não pode ser incluído na forma tradicional da universalização, então tem esse estudo que está sendo feito pela Energia Zemato Grosso do Sul, e, certamente, nesse prazo que foi colocado, deve apresentar uma alternativa à forma tradicional de alcançar a universalização. E aqui, outro avanço importante, nós já falamos em outras oportunidades, que é voltar a essa classificação da universalização por município, que, para mim, é fundamental, porque a área de concessão, ainda mais essas empresas grandes, que têm vários municípios em todo o estado, no caso das três aqui, Então, é importante que, realmente, aquele município que já alcança o status, o que significa é que a obrigação de atender novas ligações, aí fica automaticamente dentro do que está regulamentado na Resolução 414, então são prazos bastante curtos de atendimento a novos pedidos. Eu acho que isso aqui, tanto a SRD como as áreas de fiscalização, é importante que faça um processo de acompanhamento e monitoramento bastante rigoroso do atendimento a essas metas, porque o que não se pode é chegar lá em 2018 e não conseguir uma nova extensão de prazo. Eu acho que essa questão da universalização, ela tem sido dada aqui por parte da ANEL, da diretoria da ANEL, das áreas envolvidas, essa sinalização que, realmente, não iremos tolerar mais essa prorrogação de maneira indefinida, sistemática, do prazo de atendimento da universalização. Eu acho que o programa Luz para Todos deu uma contribuição importantíssima no sentido de viabilizar a equação financeira, agilizar o processo, então, o que tem, com raras exceções, tem algumas empresas que ainda tem um certo desafio, mas são quantidades de ligações que cabem perfeitamente, quer seja pelo volume, quer seja pelo impacto que isso tem na tarifa, perfeitamente nesse horizonte que está sendo aqui colocado. Então, eu reforço aí a orientação para as áreas que mantêm isso absolutamente sob controle, para não deixar escapar esse compromisso que é, por município, ano a ano, fazer, assim, uma cobrança da prestação de conta do alcance dessas datas que foram aqui definidas. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução, resoluções homologatórias, com as minuto anexas, a fim de, 1. Para a Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia, manter o ano limite para o alcance da universalização rural em 2016, definir o ano limite de universalização rural por município, exceto para a região do Pantanal Sul-Mato Grossense, dos municípios de, aí, mencionados. Estabelecer as metas para o plano de universalização e determinar que a distribuidora encaminhe em até um ano, após a publicação dessa resolução, proposta de universalização da região do Pantanal Sul-Mato Grossense. Para a empresa Energiza Mato Grosso, distribuidora Energiza Mato Grosso, prorrogar o ano limite para o alcance da universalização, conforme está estabelecido na tabela, de 2017 para 2020. Então, a tabela tem lá por município qual é a data. Também, redefinir o ano limite de universalização rural por município e estabelecer as metas para o plano de universalização. E para a Energiza Tocantins, também, prorrogar o ano limite para o alcance da universalização rural de 2016 para 2018, redefinir o ano limite de universalização rural por município e estabelecer as metas para o plano de universalização. Próximo item. Próximo item.